Bora, Bill! Você já viu o pessoal falando isso nas redes sociais? Não tá entendendo nada? Eu sou o Alan do Tech Dordo e eu vou tentar te explicar esse meme. Bora, Bill! Que a gente adora o futebol não é segredo nenhum. Ainda mais aquela pelada de várzea, sabe aquela coisa? Tem até cachorro correndo atrás do jogador. Puxa, incrível. Principalmente se você juntar ainda com uma narração sensacional. Foi o que aconteceu no vídeo do Bora, Bill! Que tá viralizando. O cara da noite por dia tá ficando famoso. O meme tá bombando nas redes sociais. Eu vou te explicar o que aconteceu. Mas antes, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tudo começou graças a um canal do YouTube chamado TV Sem Futuro, lá de Betânia, Ceará. E a narração dos caras é a coisa mais legal do mundo. Sabe esses jogos assim de cidade mesmo, de vila? Aquela coisa de várzea, aquele gramado que é mais terra, que é gramado e tal? Eles narram um monte de coisa assim desse tipo. Por si só, isso já é sensacional, né? Pelos acontecimentos que tem lá nos vídeos. Então tudo isso deixa o jogo ainda mais interessante, né? Porque você vai ver um Corinthians e Palmeiras quando é que na vida você vai ver um cachorro correndo atrás, o cara chegando de moto e tal. E principalmente aquelas jogadas super ensaiadas que dão tudo errado no final. E tudo isso fica ainda melhor quando a gente coloca uma narração perfeitamente humorística, né? Criando piadas e jargões. Foi o que aconteceu nesse caso. O pessoal lá da TV Sem Futuro, inclusive, aí eles fizeram um vídeo onde aparece um amigo deles lá, um dos participantes e tudo mais, que é o Bill. Só que a forma dele apresentar e tudo mais é o que ficou irreverente. Confere aí no vídeo que bacana. Ficou, foi dois, Bill. Passou direto ali a moto sem freio. Bora, Bill! Na cara do gol, a Bill, tu bateu, bateu pra fora. Ali a fera, Bill, o maior empresário na área de animais da região. E a fera, Bill! Camisa da TV Sem Futuro aí, galera. Quem quiser comprar a camisa da TV Sem Futuro, é só entrar lá no site da Shopee. E compre lá, tem todos os modelos lá, galera. Na camisa tem um Cabeça de Rolando, tem um Gonzalez, tem um Mohamed de Areia, tem um Nuku, tem um Bill, tem um Gotenks na fusão errada. Toda rapaziada da arena. Estutilino, dominou! Chega, chega do olho de vidro. Esse olho de vidro aí, joga a bola, Gonzales. Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill, bora, Bill! Fora que o canal dos caras, por si só, já é engraçado pra caramba. Eu deixei aqui na descrição o link pra quem quiser acessar o canal do TV Sem Futuro. E curtir lá, tudo mais, porque vale a pena, viu? É muito legal. Então, resumindo o meme, o que ficou curioso do vídeo, não é pelas habilidades futebolísticas apresentadas, mas pela hilária narração. A frase Bora, Bill! Tá ficando muito famosa, viralizou e virou meme. Tão falando até, tem gente aí que lembrou do consagrado já, Luva de Pedreiro. Então, não estranhe se nos próximos dias aí você vê o Bora, Bill! Em algum programa de TV e bombando aí na internet. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou do meme do Bora, Bill, hein? Valeu? Bora, Bill! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho